Abertura Abertura O menino que chegou a semana passada ele diz que ela está só negrina, só negrina Assim ó É muito bom de andar aqui Abertura 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 A gente tem que comprar um monte de maio para o cenário. Tem que comprar um monte de cor. É aí, é rápido. Então, a concentração é zero, mas é um processo de dois pontos. A gente tem que comprar um monte de cor. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu espero que vocês vejam vocês em breve, vocês vão encontrar, e eu espero que vocês tenham um bom dia. Esse é o meu coletivo. Não, mas essa é uma coisa que você vê. Essa é o coletivo. É verdade. Mas você sabe por que caso é essa? Eu acho que ela está descansando. 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 Não é puxando, não sabe? Eu vou estar filmando por beijar nela. Eu acho que... Se eu não parar de filmar tem que clicar no bolso de novo. Não é grande. Eu não sei. Isso é lindo. 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 E é uma coisa que dá para o carro agora que vai fazer o carro? Bom, eu não vou fazer o carro agora. Bom, eu não vou fazer o carro agora. Um carro que vai fazer o carro. É uma coisa que vai fazer. Eu não posso andar na rua, mas eu vou fazer o carro. Estou usando o carro aqui. Onde é que eu gosto de montagem do aeroporto de Recife. Não é montado lá. É arrumado lá. É muito bom. Eu não lembro se eu fui no aeroporto de construção. Eu fiz aquela passada. Esse é mais bonito, eu acho. É o voo internacional, enfim. 15 graus? Não parece que tá fazendo isso. Você tá dando um guião? Não, eu sei. Eu tô dando foto. E a gente vai tirar foto. E a gente vai tirar foto. Ai, é bom que tem vento. É, eu acho que tem que vento. É bem de vento. Tem nenhum marco aqui também pra gente saber se também tá bom. Eu tô dando foto. Eu tô dando foto. É, eu tô dando foto. É, eu tô dando foto. É, eu tô dando foto. Não, não é se o senhor não tava. Isso é igual. Mas isso foi mais. A gente também podia ficar só que dá uma desculpa. Todo mundo tá infeliz, porque a gente tem que elaborar de novo. Então, eu tô dando foto. É, eu tô dando foto.